Olá, meus amores! Hoje nós vamos estudar conteúdo de português, letras D e T. Capítulo 3 do módulo 1, as atividades da página 63 a 66. Bom, vamos reparar aqui, ó, aqui nós temos a palavrinha bó-de. Aqui, essa sílaba aqui, a gente vai usar a letra D. Aqui em lâmpada, também nós vamos usar a letra D. Já aqui na palavrinha planta, essa sílaba, nós colocamos aqui a letra T. E aí o texto a seguir. Tinta de farinha, materiais, farinha de trigo, corante comestível, de várias cores, água. Modo de fazer. Misture em um pote grande a mesma quantidade de farinha, água e sal. 2. Divida a mistura em potinhos menores. 3. Pingue duas ou três gotas de cada corante em cada potinho e misture. 4. A tinta está pronta. Agora é só pintar com o dedo ou com o pincel. Aqui na letra A, o que esse texto ensina a fazer? B. Esse texto é dividido em duas partes. Quais são elas? Nós podemos ver que ele é dividido em duas partes, né? Quais são essas partes? C. Releia o quarto passo do modo de fazer. 4. A tinta está pronta. Agora é só pintar com o dedo ou com o pincel. Agora, contorne as palavras seguindo a legenda abaixo. Palavra que começa com a letra T, você vai observar aqui, e você vai pintar, você vai contornar de vermelho. E as palavras que começam com a letra D, você vai contornar de amarelo. 2. Observe as imagens e escreva o nome de cada elemento que aparece nelas. Você vai observar e vai escrever aqui o nome desse objeto. 3. Descubra novas palavras trocando a letra D pela letra T em cada uma das palavras abaixo. Por exemplo, aqui no bode, você vai trocar a letra D e vai colocar a letra T. Vai se transformar na palavrinha Bó-T. O mesmo você vai fazer com as outras. Complete o diagrama a seguir. Para consultar, aqui tem as palavrinhas. Dinossauro, tartaruga, dominó, tijolo, dedo, tucana e tesoura. Você vai seguir a setinha e vai ver qual é a palavrinha aqui que encaixa aqui, tá? Número 2. Escreva a primeira letra de cada desenho e descubra novas palavras. Você vai fazer assim. Aqui tem um peixinho, né? A primeira letra do peixe é a letra P. Você vai colocar aqui. O mesmo você vai fazer com elefante, tartaruga e o restante para você descobrir essas palavras. Na número 3. Pesquise palavras em jornais e revistas e cole-as nos espaços abaixo. Você vai pegar aí sua revista, na sua casa, no jornal e vai pesquisar. Letra T no início da palavra. Vai pesquisar. Pode ser duas palavrinhas que tenham T no início. Letra D no início da palavra. Letra T no meio da palavra. E letra D no meio da palavra também. Então, é só isso. Beijo.